Quem trafega pelo trecho de quase 15 quilômetros da PRC 158 entre Vitorino no Paraná e São Lourenço do Oeste em Santa Catarina enfrenta em vários pontos trânsito lento. De acordo com motoristas, o fluxo de veículos aumentou consideravelmente nos últimos anos, tanto de carro pequenos como caminhões e carretas que escondam a produção. Ao longo da PRC 158, que fica entre Vitorino e São Lourenço do Oeste, as ultrapassagens são realmente raras, pelo menos nas oportunidades seguras. Isso porque a rodovia, ao seu longo, é feita de diversas curvas, assim como também em locais onde a ultrapassagem não oferece a segurança necessária. A CISLO, Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste, tem como uma das suas pautas de reivindicações a inclusão de terceiras pistas na rodovia. Nós temos essa demanda junto ao governo do estado do Paraná para essas melhorias da nossa ligação aqui entre Santa Catarina e Paraná, que é muito importante. Então, devido ao grande fluxo de veículos que aumentou significativamente nesses últimos anos, estamos enfrentando alguns problemas, principalmente no nosso acesso na chegada aqui a São Lourenço do Oeste. Como você mesmo falou, como vocês estavam vindo para cá, a demora que tem para chegar até aqui na cidade. Digamos assim, um trajeto daqui a Pato Branco, a gente consegue fazer em torno de 30 minutos. Mas um trajeto de Pato Branco para cá pode levar de 40 a 50 minutos, dependendo do tráfego. Então, é por conta de alguns trechos que poderiam ser ampliados com terceiras faixas e aí poderiam desafogar esse trânsito. É uma rodovia muito importante de ligação interestadual, ao comércio que se move entre os municípios da região, entre São Lourenço, Vitorino, Pato Branco. São Lourenço utiliza muito o comércio e os serviços de Pato Branco. E assim como a gente também quer uma via de mão dupla. Hoje temos um município praticamente do nosso lado aqui, temos um bairro de Vitorino em São Lourenço do Oeste praticamente. Então, esse pessoal que mora e reside aqui, que está em Vitorino, também precisa se deslocar até a sua cidade, que é Vitorino. Então, isso tudo acaba agregando. Então, estamos em conversa, tanto com o prefeito de Vitorino, Marciano, com o pessoal do Guto Silva, para que realmente esse projeto saia do papel. Além disso, nós temos o trevo de ligação que o Paraná tem que executar para o nosso contorno leste. Então, a parte de Santa Catarina, aqui de São Lourenço, nós estamos fazendo. Parte que compete ao nosso estado. Mas a parte do Paraná também. Isso aí já está na programação do governo, mas a gente está ainda buscando que o projeto esteja efetivado. Para que realmente a gente saiba que esse pedaço também vai sair. E eu acredito que com isso, uma coisa vai puxando a outra. Então, esse movimento vai acontecendo. E, por fim, falar um pouco da nossa SC305, que estávamos já com o contrato, estamos com o contrato e a ordem de serviço assinada. E o governo do estado resolveu dar um freio agora, um novo governo. E estamos esperando para ver o que vai acontecer. Porque também é uma via de ligação importante que vai até Campoerê. E que isso fomenta muitos negócios aí na nossa região. Obrigado. 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 Obrigado.